Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Se vocês não perceberam, esse aqui é o grande disfarce do Shavoemon Celestial. De Cristo, fã do diabo. É cada coisa que a gente tem que se sujeitar pra fazer vídeo, né? Eu só queria falar de anime só. Mas e aí, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem nessa quinta-feira aleatória da sua semana. E hoje é o SBS. Perguntas feitas por vocês, respondidas porque não tem gabarito nenhum. E às vezes faz umas coisas que nem eu entendo. Quer falar tua pergunta? É fácil, é simples. Os links estão aí na descrição. Ou manda pra comunidade aqui do YouTube. Ou manda pro meu Instagram. Manda sua pergunta lá pra gente tirar essas dúvidas duvidosas. E bora lá! Pô, começar explicando meu fundo. A galera me mandando mensagem brava. Pô, tá desrespeitando o Zorão. Qual é que é, meu irmão? Vou te pegar na rua. Pô, que isso? Lógico que isso aqui é uma homenagem. Inclusive, veio da fandom isso. Se você não entendeu esse fundo aqui, que fã de Zoro que é você? Deixa eu explicar pra você que eu não entendi. Olha aqui, ó. Zoro, sola. Entendeu? Teria sido melhor ir ver o Pelé. Bora lá, então. Começar com a pergunta aqui daquele que, sempre que você olhar nos comentários, estará lá. Július, o pai do Cris, fugitora, poderia resistir ao black hole do barba negra? Uma pergunta que envolve física. Olha só, será que dá pra aplicar a física real e lógica em One Piece? Dá pra transportar isso? Porque é complicado. Quando pensamos em buracos negros, o que são buracos negros? São campos gravitacionais tão poderosos que atraem tudo e até mesmo a luz. E nem mesmo a luz consegue escapar desses campos gravitacionais. Como funcionaria caso Ixô fosse capturado pelo black hole de barba negra? Poderia usar a sua gravidade da fruta e conseguir se livrar? A resposta é que não. Acho que os mesmos princípios seriam aplicados. Pegou ali no black hole e seria realmente sugado. Não dá pra resistir a esse tipo de poder caso você caia na armadilha. Obviamente que Ixô tem um puta de um haki de observação bom e iria desviar. Antes do black hole tomar sua forma, porque não é um poder tão rápido assim, convenhamos. É como um poder do caribou. Existe um pequeno delay pra esse poder se criar. Mas realmente caiu alguma coisa ali, seria completamente anulado pelo poder da escuridão. Tem que tomar um pouquinho de cuidado porque quando falamos anulado, anularia a fruta? Não. Geralmente esse poder de anular a fruta do barba negra só funcionou até agora quando ele toca. No momento que ele toca, ele anula o ponto que ele toca. Ele anularia a Zoan, o cara voltaria, o normal o Brook morreria? Não. Ele realmente só anula o ponto que ele toca, perfeito? Ele não tiraria transformações nem nada. Mas não sabemos se com o treino ele pode expandir isso realmente pro black hole. E qualquer coisa que entrar em contato ali perca completamente os poderes. Bom, barba negra foi, como podemos dizer, imaginado pelo Oda pra ser praticamente invencível. Segundo os databooks, eu fiz até um vídeo sobre isso. Quem sabe ele só guardou esses contextos da invencibilidade do barba negra mais pro fim da trama, tá? Odeio Mickey perguntou se é possível o Sanji utilizar o fogo azul em suas pernas. Caso possa, o conforto ele fica... O que vocês têm com o chão azul? Qual que é a pegada da chama de boca de fogão? Qual que é a Tara por ponta de chama azul? É o Ace com chama azul? É o Sabo com chama azul? É o Sanji com chama azul? Ele pode utilizar essa chama azul? Bom, talvez possa, né? Mas vai mudar alguma coisa? Eu acredito que realmente o brilho do Sanji nunca esteve no seu Diablo Jumbo. E sem as suas habilidades de combate. Que envolvem seus chutes poderosos, a sua flexibilidade, a sua agilidade. Então o Diablo Jumbo é simplesmente pra ele finalizar, entendeu? Pode chegar, talvez girando muito mais rápido? Pode, acho que seria um contexto bem interessante visualmente legal. Mas temos que lembrar que geralmente estamos no mangá, né? E o mangá é preto e branco. Então teria que colocar um personagem falando Uau, aquela chama ficou azul. Aí no anime eles mostrariam e tudo mais. Mas o Oda ainda não deu qualquer tipo de indício, De característica de uma chama poderosa. Temos a fruta do Akainu que simplesmente anula fogo, anula a chama. E o Oda ele não trabalhou com esse escalonamento de poder. Não fez o Luffy. Hoje o Luffy ele tá com uma borracha de apagar lápis. Outro dia ele tá com uma borracha um pouco mais elástica. A borracha é tudo igual, o fogo é tudo igual, o gelo é tudo igual. Entendeu? O que muda realmente na composição dos personagens até agora. É o que? É o despertar e outras habilidades e técnicas. Principalmente técnicas. Não aumento do poder. Pelo menos eu não me lembro de nenhum personagem que funcionou desta forma. Do Flamingo com seus fios. Apenas enrolou mais fios, colocou o Haki. Sacaram? Então não tem muita lógica de ter um fogo que aumenta tanto que ele se torne azul. Assim como não tem lógica também você pegar um gelo que ele aumente tanto que ele se torne mais gelado. Não sei se o Oda vai pra essa linha. Pouco tarde pra trama eu acho. Púrpura perguntou se a voz de todas as coisas pode ser uma forma avançada do Haki do Rei. Já que ver o futuro é o da observação e a emissão está no armamento. Não creio que tenha a ver com o Haki do Rei. Vimos poucas pessoas utilizando. Momo, Roger e Luffy. Utilizando a voz de todas as coisas. Momo não demonstrou qualquer coisa de ter o Haki do Rei. Pode despertar. Quem sabe no momento ali de crise, de choro. Como o Doff fez. Despertou da criança. Geralmente vem com essa coisa do trauma. O Haki do Rei despertando. Mas estamos falando aqui da voz de todas as coisas. Se pudesse encaixar dentro de um Haki. Dentro de um seria no de observação. Tá? Não do Rei. O do Rei geralmente é aquele tipo de Haki que você domina as pessoas com a sua presença e a sua força de vontade. E ali você tem uma espécie de comunicação. Que é bem curioso. Espero que o Oda explique realmente o que é a voz de todas as coisas. Tem que ter uma explicação lógica de como é que poneglyphes podem transmitir a sua mensagem. E eu ainda acho que realmente também está implícito com o Haki que foi utilizado. Ou a força de vontade. Não sei. Alguma coisa que foi utilizada para escrever as pedras indestrutíveis. Se são indestrutíveis como escreveram nelas. Não é verdade? Então se eu pudesse catalogar a voz de todas as coisas. Dentre de um dos três tipos de Haki seriam de observação. Mas pode ser que não caia em nenhum dos três. E esteja uma coisa completamente nova. E fora desses padrões. E é por isso que é extremamente raro. E que desperta mesmo em usuários que não tem um domínio tão grande no uso do Haki. Como foi o caso do Momonosuke. O que é uma coisa bem estranha. Ele utilizar uma coisa tão avançada no Haki de observação. Quando nem mesmo Haki de observação ele tem. João Henrique II. Você perguntou aqui se o Mihawk teria chance contra algum almirante. Ou até mesmo poderia derrotar alguma. De vocês com os escalonamentos de poder. Na minha sincero e humilde opinião. Sim. O Mihawk lutaria de igual para igual com o almirante. Teria boas chances de derrotar. Ou teria boas chances de perder também. Não acho que seria uma luta que algum dos dois sobraria muito. Na minha concepção o Mihawk ele tem um poder que beira sim próximo de um Yonko. Talvez um comandante alto. Mas ele é muito forte. Então seria um baita de um lutão. É como você pegar um próprio Katakuri e colocar para lutar contra o Yonko. Seria uma luta fácil. Não seria. O Katakuri pode derrotar. Pode. Poderia talvez derrotar um Yonko. Quem sabe. Mas seria extremamente difícil. Mas estamos falando de almirantes. Que eu acho que ainda estão uma escala abaixo. Com exceção do Akainu. Mas estão uma escalinha abaixo ali dos Yonko. Então sim. Tá. Ele poderia lutar de igual. Mas poderia sair para qualquer lado. Eu não consigo falar para vocês realmente. Quem seria o vencedor de um combate. Porque temos que lembrar que Mihawk é um belíssimo de um Spazashin. Com uma técnica aprimorada. Refinada. Mas almirantes não lutariam utilizando somente uma espada contra ele. Teria outros artifícios entrando na jogada. Principalmente frutas. Que convenhamos. As frutas dos almirantes não são brinquedos. Então eles tem uma leve vantagem justamente. Por serem experientes. E obviamente não se importarem em um duelo de espada. Contra um cara que só usa uma espada. Tá bom. Então tem que ter um pouquinho de cuidado mesmo. O Mihawk para lutar contra um almirante. Mas eu acho que aí você sairia muito bem. Realmente um combate. Porque ele também é muito forte. O Ard fez uma pergunta aqui. Que eu tenho certeza que vai engrandecer o seu conhecimento. Nesse dia aleatório da sua semana. A pergunta é a seguinte. A genitalia masculina. Quando entra em contato com a temperatura fria. Tende a diminuir. Seguindo esse pensamento. Ao que já é broxa. Eu acho magnífico que você vai ver os comentários. Sempre tem a galera que tenta responder. As perguntas do SBS. E os caras estão falando que essa é a pergunta que merecia ser respondida no vídeo. Fantástico. Bom. Essa pergunta que vai preencher. Vai iluminar o seu ser. É uma pergunta e tanto. A resposta é a seguinte. O Okiji. Ele é imune ao frio. Então não. Ele não. Não é broxa. Tá bom. Ele é imune. Por conta da sua fruta. Ele não sente frio. Olha que legal. Imagina se ele sentisse frio. Tiago Lima perguntou o seguinte. Zeebeck pode estar vivo? Quem sabe com o Chique tramando algo. Eles seriam ótimos adversários para o Luffy. Que isso. Ótimos adversários para o Luffy. Não. Eles zerariam o One Piece inteiro. A série ia fechar e acabar de uma vez. Zeebeck pode estar vivo? E pode estar com o Chique? São duas perguntas em uma só. Espertinho, né? Respondendo a primeira. Zeebeck vivo? Sim. Eu acho que o Zeebeck está vivo. Eu acho que ele não vai ficar realmente só em silhuetas. Lembranças. Passagens. E falas jogadas. Eu creio que o Zeebeck pode voltar. Pode ser o pirata que o Shanks foi falar com o Gorosei, né? Na minha teoria que eu fiz. A localização de Rox, de Zeebeck. É um vídeo bem legal. Eu coloquei que talvez ele realmente fosse o usuário antigo da Yamiam no Mi. E God Valley desapareceu quando ele usou esse poder. Para consumir toda a ilha para dentro de um Black Wall. E ele acabou também sendo sugado pelo seu próprio fruto. Por vontade própria. Automaticamente quando ele foi sugado para dentro do Black Wall. A fruta deixou de existir com ele lá. E renasceu aqui no mundo. Foi quando o Barba Negra comeu a fruta. Quem sabe o Zeebeck ainda esteja lá dentro desse... Dimensão. Dessa dimensão negra que o Black Wall cria. Que a gente não sabe como funciona. Já vimos ele sugar humanos. O Barba Negra já sugou humanos. E espeliu eles. Então talvez o Zeebeck esteja lá dentro. Talvez o tempo funcione completamente diferente. Ainda esteja no seu auge de poder e de força. Preso dentro da escuridão. Pode ser um dos segredos do segundo fruto do Barba Branca. O segredo do seu corpo estranho. Afinal, se ele pode controlar a escuridão. Ele pode controlar que o Zeebeck saia. Talvez eles tenham alguma conexão. E fizeram algum tipo de trato. Tem alguns problemas na teoria. Óbvio, Barba Branca não ia ver a fruta da escuridão. E falar, caramba, a fruta do meu capitão. Pode ser, mas lá em Marenford ele também ficou um pouco espantado. Quando viu o uso da fruta com o Barba Negra. O Oda pode construir realmente isso. Sim, eu acho que o Zeebeck ainda possa estar à espreita. A lenda à espreita que o Oda disse que iria aparecer em One. E seria o maior inimigo do Luffy. Sempre pensamos em personagens. Pode ser a volta dos Rocks. Que querendo ou não é o inimigo. Mas também pode ser. Pode ser que o Zeebeck apareça e realmente destrua tudo ali. Agora, Shiki e Zeebeck juntos. Eu acho que realmente não tinha esse vínculo capitão com sua tripulação. Se o Zeebeck voltar, ele vai ser inimigo destas pessoas agora. Do Kaido, da Big Moon. Eu acho que eles vão servir ao próprio capitão que eles serviram no passado. Talvez eles tenham sido recrutados através de um Dave Backfight. E não, porque eles realmente gostavam das vontades do Zeebeck. Eu acho que nem que o Shiki volta. É mais fácil o Zeebeck voltar do que o Shiki para a trama central. Chitrus perguntou se já apareceu um Homem-Peixe mais forte que o Jinbe ou o Fisher Tiger. E será que existiu um Homem-Peixe do nível de um Almirante ou de um Yonko? Olha vocês com os níveis novamente, né? Temos o Sasaki, que apareceu e não sabemos realmente qual o nível de poder dele. Mas eu creio que seja realmente uma coisa no nível do Jinbe, não tão superior assim. Tem um Homem-Peixe que talvez seja ignorado por muitos e talvez foi mais forte do que o próprio Fisher Tiger. E que o Jinbe, que é o Sun Bell, que faz a parte da tripulação do Roger, né? Então os piratas do Roger, não dá, né? A tripulação do cara toda de Haki do Conquistador, bicho só, bicho monstro, bruto. Então pode ser que o Sun Bell possa realmente ser o Homem-Peixe mais forte de todos. Até por fazer parte da maior tripulação pirata que já existiu. José Chipelo fez uma pergunta bem legal aqui. Em um dos vídeos antigos de SBS, eu comentei que existiam leis na pirataria. E ele quer saber quais foram essas leis existentes realmente no mundo da pirataria, na grande era de Hulu dos piratas. Eu vou falar resumidamente pra vocês quais foram as 11 leis pra não me adentrar muito e não ficar tão longa a resposta. Mas a primeira é a direita-vota, ou seja, todo tripulante tem direito de voltar nas decisões do navio. Não roubar piratas, ou seja, não roube seus companheiros de navio e muito menos companheiros piratas. Não apostar, você não pode fazer aposta, dinheiro, cartas, enfim. Respeite os horários estipulados pelo seu capitão. Esteja sempre pronto pra batalha. Nunca traga uma mulher a bordo do navio, mas quando eles falam isso é o seu aferro. Entendeu? Se é uma mulher assim, nunca levará ela pra dentro do navio. É importante seguir essa linha. Seja leal mesmo na batalha, ou seja, sem motins, sem traições. Faça o seu ajuste de contas somente em terra firme. Se você tiver qualquer luta, e isso é muito legal, aconteceu com o Luffy, o Sope nunca dentro do navio, mas em terra firme. Olha só, uma das leis aparecendo. Perdeu um membro, direitos trabalhistas. Ou seja, perdeu um braço, perdeu um dedo, uma mão. Você recebe uma bonificação dentro do navio. As divisões geralmente são feitas pro capitão e o primeiro imediato recebendo um pouquinho mais de tesouro e todo o restante da tripulação recebendo uma parte menor. Então a divisão de tesouro geralmente é um pouco maior realmente pro capitão e pro primeiro imediato. E a última lei é ter uma folga para os músicos. Os músicos tem que tocar todos os dias e somente em um dia específico eles podem ter folgas. Essas são aí as 11 leis do código pirata do mundo real. Vocês com certeza vão identificar vários que já foram utilizados no mundo The One Piece, desde divisão de tesouros, desde resolver coisas em terra firme, nunca dentro do navio. É muito legal isso. Temos o capitão John que foi morto pela sua tripulação porque não quis dividir o seu tesouro e é o tesouro que o Bug busca atualmente. É muito legal como é que o Oda realmente usou o conceito das 11 leis dos códigos piratas e compôs diversas histórias em cima especificamente destas leis. Maneiro, né? Cabrini Bicilvicel perguntou qual profissão eu escolheria se eu não tivesse mais o meu canal? Seria um escritor o próximo Oda? Difícil dizer o que eu seria se o canal realmente terminasse assim do nada. YouTube não tem seguro desemprego, né? Um dia o One Piece vai acabar, e aí eu vou fazer o que depois? Vou continuar o canal, vou me aposentar? Não sei, depende muito de como é que vocês que me acompanham realmente vão continuar comigo depois que o One Piece acabar. Mas convenhamos, convenhamos. O One Piece tem assunto para mais 20 anos. Eu posso ficar fazendo vídeos de One Piece por muitos e muitos anos. A questão é, eu quero fazer somente vídeos de One Piece depois que o One Piece acabar, entendeu? Mas respondendo a sua questão, qual seria a minha profissão? Definitivamente eu não sei. Eu realmente queria estar aposentado, talvez virar um pescador, morar na praia, surfar o dia todo. Eu acho que seria essa. Eu gosto realmente do simples, do básico. E viver desse jeito para mim seria uma realização pessoal. Longe de tudo, somente em contato com a natureza. O Marcones Carneiro perguntou como o Kaido ficou tão poderoso assim. Por que ele é tão forte? Já respondi essa questão, não sei se foi em vídeo, se foi em outro SPS. Mas algumas perguntas sempre valem a pena a gente revisitar. Para deixar isso guardado, para quem realmente não entende a concepção de criação do Kaido. Big Mom, 5, 6 anos, apareceu como realmente um monstro, onde a lógica não se aplicava. Uma humana normal, entre aspas. Pode ter alguma coisa por trás da criação, da origem de Big Mom, mas com 6 anos ela já era um monstro. Ela derrotava gigantes. Ela derrotou heróis de Elbaf, com apenas 6 anos de idade. Então Big Mom tem essa concepção de realmente ser uma coisa fora da curva. Aí chega a Kaido. A própria Big Mom chama de aquela coisa, a criatura mais forte do mundo. Qual a jornada do Kaido? Kaido quando lutava contra o Mora, eles eram equiparáveis, equivalentes. Significa que ele era realmente mais fraco do que ele é atualmente. Inclusive na luta contra o Oden, ele não tinha o poder que ele tem atualmente. Então o Moria, que obviamente parou no tempo, depois da derrota para o Kaido, o Luffy conseguiu derrotar. Ele é um cara que ele procrastinou, estagnou e com isso não desenvolveu suas habilidades. É um caso muito parecido com o Bug. O Moria é bem parecido com o Bug. O Oden já disse que o Bug poderia ser poderoso como Shanks, mas é preguiçoso para treinar. Então percebam que o Moria era poderoso e o Kaido tinha um nível de força bem que parava, equivalente. Eles eram rivais. Por que o Kaido é tão forte? É simplesmente porque ele se transforma num dragão? É essa a grande sacada dele? Não tem muito, muito mais por trás da criação, da concepção e evolução de Kaido. E isso foi basicamente colocado para a gente quando se estabeleceu que ele é um cara que tem sete derrotas, que ele foi capturado diversas vezes, que sofreu torturas. Ele tem derrotas, o Kaido. Ele foi um personagem apresentado não de forma perfeita, não de forma icônica como o Big Mom, em que a pele é impenetrável, que você tem que quebrar sua vontade para conseguir ferir. O Kaido foi apresentado exatamente como um protagonista. Exatamente como o Luffy. Então a criação do Kaido é exatamente como a do Luffy. Por que o Kaido é tão forte? Porque seus poderes são incríveis? Sim, mas tem uma outra resposta. É simplesmente porque ele treinou. É por isso que o Kaido é tão poderoso. Ele lutou, ele venceu, ele perdeu, ele empatou, ele foi subjugado, ele se machucou, ele se feriu, ele se superou. Isso não tem nada a ver com as suas ambições. De trazer um mundo de terror, de realmente tentar tirar a sua própria vida. Não sabemos ainda o fundo do Kaido, mas eu acho que no flashback do Kaido teremos um dos momentos mais épicos e incríveis já contados de toda a história. Eu acho que realmente o flashback, a história de construção do Kaido vai ser incrível. Do que eu já vi até agora, desde a época que ele era um aprendiz no navio do Zbeck. Porque ele era um aprendiz, ele era um jovem ainda. Ele não tinha o nível de poder que uma Big Mom com seus 28 anos ou uma Barba Branca com seus 30 anos tinha. Ele era mais novo e era uma espécie de aprendiz, um mascote, um buggy, um shucks da tripulação de Zbeck. Naquele tempo ele já era um cara poderoso, assim como o Ace é, assim como o Luffy é. E toda a construção de força dele que a gente vê até hoje é simplesmente porque ele é um cara que não parou no tempo. Ele é exatamente como o nosso protagonista. E por essa questão, por Kaido, ter a construção idêntica à do Luffy, perde, ganha, evolui e se supera, que ele vai ser o maior inimigo que o Luffy vai enfrentar, tá? Com toda a certeza. Não vai ser a batalha mais épica, óbvio, temos ainda em Samara jogada, Barba Negra, Kainu, enfim, Grande Guerra Mundial. Mas o Kaido é o personagem que se estabeleceu pro Luffy, pro Luffy alcançar o patamar de um Yonkou e estar próximo de se tornar o Rei dos Piratas. Então, definitivamente, é por isso que o Kaido é poderoso e é um dos mais fortes de toda a série. Bom, é isso. Bastante pergunta respondida. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Mandem suas perguntas aí. Me chamem no Insta lá pra gente trocar uma ideia. Não deixem de conferir também os cortes do Mangão. Eu vou fazer cortes desses trechos dos vídeos de SBS, entre outros vídeos, com as suas respostas mais fáceis e simples de se achar, quando você quiser compartilhar ou tiver algum tipo de dúvida. Tá bom, galera? Muito obrigado mesmo se você chegou até aqui. Até os próximos vídeos. Valeu por assistir. Fui. 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 Fui.